O vídeo dessa quinta-feira, esse pós-jogo de mais um vexame do Santos, que acaba de ser goleado, humilhado e atropelado pelo Cruzeiro dentro da Vila Belmiro, ele vai começar de uma forma diferente, porque tudo que eu planejei, boa parte das coisas que eu planejei falar aqui para vocês, vão se repetir, porque o roteiro do Santos nos deixa presos nas mesmas coisas. Eu vou começar o vídeo de uma forma diferente, isso aqui é o que popularmente se chama de toalha, né? E num gesto simbólico, eu vou nesse momento jogar a toalha, porque para mim acabou. Para mim, Cruzeiro 3, Santos 0, é o golpe de misericórdia, é o último suspiro de um time fadado ao fracasso, o time cuja morte está anunciada, o Santos não escapará da Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos não escapará da maior vergonha de sua história, que é o inédito rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Todos os jogadores que estiveram em campo hoje, o treinador, o presidente, ou melhor, me desculpem, o suposto presidente, todos que estiveram na Vila Belmiro hoje, com exceção do torcedor, o último patrimônio deste clube, vocês, nenhum de vocês, todos vocês são indignos de vestir essa camisa aqui. Vocês são uma vergonha, do presidente ao treinador, fora todos vocês, nós não aguentamos mais tamanha vergonha. O Santos foi humilhado pelo Cruzeiro e, claro, é evidente que depois de 11 dias de data FIFA, a instituição de caridade Santos Futebol Clube voltaria a aparecer. Para você que não sabe, o Cruzeiro estava há oito jogos sem ganhar, há dois meses sem ganhar. O seu treinador que estreou hoje, Zé Ricardo, havia cinco jogos sem ganhar, onde ele estava no Japão, salvo engano, na segunda divisão. Mas, se você tiver um problema, ligue imediatamente para o Santos Futebol Clube. Ou melhor, o Santos Ex-Futebol Clube. Este timeco, sem vergonha, safado, essa vergonha, vai resolver todos os seus problemas. Então, na última rodada, o Santos perdeu do América. Então, Lanterna, tirou o América da Lanterna. Nessa rodada, o Santos ressuscita mais um time. Apagou mais um incêndio. Deu sobrevida ao Cruzeiro. Porque vocês são indignos. Vocês são indignos. Antes de eu continuar, eu peço que você, por favor, se você é novo aqui, se inscreva. Valorize o meu trabalho, porque num jogo como esse é muito difícil. É um jogo em que dá vontade de largar tudo e não fazer mais vídeos, sabe? Porque eu me dedico, tenho estudado tática, tenho tentado trazer os melhores conteúdos para vocês que valorizam o meu trabalho, que se inscrevem, que estão sempre participando. Mas, sabe, você faz um vídeo de uma análise tática projetando o duelo e quando o juiz apita o que a gente vê é esse catado. Esse catado. Essa piada. Esse time medíocre. Esse time pavoroso. Isso não é um time de futebol. O time aqui do bairro onde eu moro é melhor que vocês, seus peladeiros sem vergonhas. Vocês não têm dignidade. Vocês não têm condição de jogar no Santos. Vocês todos são uma vergonha. Mas vamos falar do senhor Diego Aguirre, que talvez caia. Porque o Diego Aguirre está conseguindo a proeza de ter um aproveitamento pior do que o grande estagiário, Paulo Turra, que caiu do Santos com aproximadamente 27% de aproveitamento. Diego Aguirre chega agora ao seu quinto jogo. Uma vitória, quatro derrotas, dois gols marcados e com os três de hoje, 12 sofridos. Olha que fabuloso, né? O senhor Diego Aguirre colocou o Júnior Caissara pela direita como lateral, o Messias pela lateral direita e o Lucas Braga como ponta direita. Um lado direito absolutamente inútil. E desses três, o menos culpado é o Júnior Caissara. Sabem por quê? O Júnior Caissara está na sua segunda partida com a camisa do Santos. Ele jogou 45 minutos contra o América e 45 minutos hoje. Antes desses 90 minutos jogados nesses últimos dias, a última partida que ele havia jogado foi no dia 29 de janeiro de 2023. O Santos está contratando como solução um jogador que vinha de sete meses de inatividade. O Santos colocou o Alfredo Morelos para jogar, que visivelmente está fora de forma. Um jogador que não jogava desde maio, que é tido também como salvação do Santos. Então, esse planejamento do Santos tem a marca da gestão criminosa, da gestão suicida do pior presidente da história desse time, Andrés Rueda Garcia. Guardem esse nome. Este elenco montado de qualquer jeito tem a digital do pior presidente da história do Santos, que vai entrar para a história como o primeiro gestor a levar o Santos para a segunda divisão. Então, esse é o time do Santos. O Aguirre tem a sua culpa, sim, porque o time estava perdendo e ele manteve Rodrigo Fernandes e Tomás Rincon em campo, dois volantes, medroso o nosso treinador. E eu quero uma explicação, eu não vou conseguir ver a coletiva do Diego Aguirre, mas eu quero uma explicação. Por que o Jean-Lucas saiu? Ele perdeu a perna, ele tomou um tiro no vestiário, ele passou mal, desmaiou, caiu no vestiário. O que aconteceu? Qual é a justificativa para ter tirado o Jean-Lucas e deixado dois volantes quando você precisava virar o jogo? Qual é a justificativa? Quero saber se o Joaquim serve para jogar de lateral, por que ele não serve para jogar de zagueiro e coloca o Messias em campo? Eu quero que alguém pergunte por que o Dodô é mantido no time. Eu quero que alguém pergunte por que o Lucas Lima foi entrar já quando o leite estava derramado. Então o Diego Aguirre tem... Ah, claro, não podia esquecer. Me desculpem esse aspecto meio louco, tresloucado desse vídeo, porque é isso que o Santos faz com o produtor de conteúdo. Ele deixa a gente enlouquecido. Como que eu ia esquecer dele? Ele tinha que aparecer depois da data FIFA. O 4-2-4, é claro, o mais nefasto dos esquemas táticos. O treinador do Santos tira o Jean-Lucas e coloca o Julio Furti. Então, mais uma vez, nós vamos para uma formação com dois volantes, que são volantes de marcação, e temos um total de quatro atacantes sem nenhum meia. Parabéns, Diego Aguirre. Você está seguindo a cartilha do rebaixamento. Sabe quem fazia 4-2-4? Fabian Bustos, Paulo Turra. Parabéns, você está certinho. Fazendo tudo isso, você vai ver onde você vai deixar o Santos. Dois gols marcados e 12 sofridos. Parabéns, né? Parabéns. Aí o segundo tempo do Santos é uma verdadeira zona. É uma verdadeira piada. O João Basso armando o time na ponta direita. Uma correria. E o Santos sendo humilhado. O Santos sendo humilhado por dois jogadores que estavam encostados. O Nicão quase saiu do time. Não tinha uma oportunidade. Entrou no terceiro gol, fez o que quis pra cima do Dodô. E o Lucas Silva, que estava lá no Grêmio, que a torcida não queria ver pintado de ouro, botou o jogo no bolso. Porque ser um jogador com uma mínima qualidade técnica, quando o treinador faz o favor de desmontar o meio de campo, deixar duas pessoas só com quatro atacantes, um jogador que tem cérebro e que tem técnica domina o meio de campo. Mas os treinadores do Santos são incapazes de perceber o óbvio. Então, mantém Mendoza em campo, mantém Lucas Braga em campo, deixa o Lucas Lima no banco. Não põe o Dodi pra jogar por quê? O Dodi cometeu algum crime? O que que tá acontecendo? Então, tá tudo errado. Tá tudo errado. Eu desisto desse time. Isso é uma vergonha. Esse time é uma vergonha. O Bahia virou o jogo fora de casa no Couto Pereira. Agora está a quatro pontos do Santos. E na segunda a gente vai jogar fora de casa contra o mesmo Bahia, que vai ganhar desse timeco safado do Santos e vai abrir sete pontos pra nós. E aí é só embalar, enterrar e jogar a terra por cima, porque o Santos está na Série B do Campeonato Brasileiro. Me dói dizer isso. Eu amo esse clube. Eu amo esse clube. Todo jogo aqui em casa é uma discussão com alguém da minha família. Porque eles falam, porra, se acalma, esses jogadores estão milionários, ganhando meio milhão por mês, 300 pau por mês, e você tá aí se descabelando. Mas a gente ama esse time. Mas eu larguei. Eu larguei. O pior presidente da história do Santos montou o pior elenco da história do Santos, que no dia 14 de setembro tá estreando um jogador que não joga há quatro meses e que são esses jogadores que vão ter que salvar o Santos e não vão. E não vão. Porque o planejamento... Não há nada que você faça errado que você espere um resultado certo. Então, se o Caissar é a solução, depois de sete meses de inatividade, e a primeira opção a ele é um jogador do Água Santa, que sai correndo que nem um louco, de cabeça baixa, assim, e só tropeça na bola, você vai falar o quê? Se a sua solução pra zaga é o Messias, se a sua solução pro lado esquerdo do campo é o Dodô, se a solução pro seu ataque é Mendoza e Lucas Braga, é o Lucas Lima, que ninguém queria, onde o Santos vai parar se não na Série B? E aí, só pra gente fechar esse vídeo, porque o Santos é tão horroroso que não merece eu ficar aqui me esguelando, sabe? Pra gente fechar. O Santos, agora, eu quero saber o que o próximo presidente vai fazer com esse elenco. O Jean Lucas custou 6 milhões de euros. O Soteudo vai custar 4 milhões de euros. Alguém acha que o Thomas Rincón ganha 50 mil por mês? Deve ganhar mais de meio milhão. Alguém acha que o Morelos ganha menos de 300, 400 mil por mês? Assinaram o contrato com o Pituca. Quem vai pagar essas contas? O faturamento do Santos vai cair mais de 50%. Quem vai honrar os compromissos desse clube? O que vai ser da nossa vida? Se você ficou até o final desse vídeo, obrigado pela sua audiência. Mais uma vez, me desculpe pelo tom inflamado, mas eu preciso botar pra fora, porque senão o Santos vai me fazer ainda mais mal. Se você gostou ou se identifica de alguma forma com o que eu falei, diga aqui nos comentários. Pelo menos a gente tem um espaço pra desabafar e dialogar. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.